O Ministério de Infraestrutura tem entregado obras estruturantes ligando diferentes regiões do país. Vocês reconhecem essa ponte aqui? É a ponte de Foz do Iguaçu, conectando ao Paraguai. A segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai, uma ponte importante, nós fizemos então ali uma bisturinha técnica na quarta-feira. A ponte teve então um encontro do lado do Paraguai e do lado do Brasil, agora é na quarta-feira. E é importante para o país, mostrando que o Brasil segue firme, entregando obras estruturantes em todo o território. Eu tenho uma boa notícia hoje, nós estamos falando aqui de mais uma ponte estalhada no Brasil. Essa ponte na BR-230 ali no Pará, a ponte do Xingu, mais uma ponte estalhada que vai transformar a realidade de quem trafega nas nossas rodovias. Já entregamos mais de 100 quilômetros de rodovia pavimentada e esse aqui é o trecho então que nós vamos vencer com a nova ponte na BR-230. Você vai transformar essa região, trazendo desenvolvimento regional. Eu estou aqui também com o Luiz Guilherme, que é o nosso diretor de planejamento, de projetos e pesquisa ali do DENIT. Ele vai falar um pouquinho para a gente como é que está o estágio dessa obra. Uma obra que nós pretendemos começar ainda este ano, em 2022. Essa ponte é uma ponte muito importante, muito esperada, né? No nosso ano de hoje, recebemos um projeto de infraestrutura aqui na MESA Estrutura. Já analisamos o projeto de infraestrutura, estamos continuando as condições. E deve a gente levar a gente para fazer esse emprego. Mais uma ponte que podemos fazer aqui em nosso lugar. Mais uma ponte. Uma ponte que chegou e a próxima ponte, depois da Santa Filonema, ali no Piauí. Depois da ponte do São Paulo, São Francisco, ali em Tropeaga, Lagoas. Na ponte do Abunã, em Rondônia, no Acre. Depois da ponte do Solso e do Iguaçu e tantas outras pontes. Nós vamos continuar, então, comentando os brasileiros de Minas Estâncias. Vamos frente!